Ele é um absurdo! E a bola de ouro tem que voltar para o futebol brasileiro. Vinícius Júnior é o grande nome dessa terça-feira de Liga dos Campeões da Europa. Uma atuação no segundo tempo absurda para virar um jogo que estava dificílimo numa reedição da final da última Champions em que ele fez gol também. Cara, a gente precisa falar e falar muito sério sobre o Vinícius Júnior. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Impressionante. É impressionante o que o Vinícius Júnior faz com a camisa do Real Madrid. Não foi uma vez, não foram duas, nem três, nem quatro. Foram várias e várias vezes que ele se colocou na condição de protagonista e ajudou a resolver o jogo para o Real Madrid. Hoje foi mais uma. Esse vídeo eu estou gravando em parceria com a Estrela Bet. Você já sabe, é a minha parceira de apostas. Tem um link na descrição do vídeo para você se cadastrar no site da Estrela Bet. E, por exemplo, em jogos de Liga dos Campeões, Libertadores, como tem nesse meio de semana também, você conferir promoções e as melhores odds no mercado por lá também. Beleza? Cara, o que falar mais uma vez do Vinícius Júnior? Sem sacanagem. É impressionante. Várias coisas me chamaram muito a atenção nesse jogo contra o Borussia. Mas essa imagem aqui, que eu confesso que não sei se foi depois do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro gol ou, pasmem, enquanto estava 2 a 0, Borussia Dortmund. Porque o Vinícius Júnior, além de tudo que ele faz para o time do ponto de vista técnico, hoje ele fez, e faz várias outras vezes, também do ponto de vista emocional. Ele chama a galera do Real Madrid. Tem um momento que o jogo estava 2 a 0, Borussia Dortmund. Ele olha para a torcida do Madrid e começa. Vamos, vem comigo. Vamos com o time. Vamos levantar. E a torcida dá aquele impulso. Real Madrid, colossal como sempre nos jogos europeus, nas noites europeias. Vitor Sérgio Rodrigues, comentário da TNT Esporte, meu parceiro, falou isso várias vezes, que é uma frase já amplamente replicada, que é as noites europeias no Abel são muito longas. E com o Vinícius Júnior elas parecem intermináveis, porque ele não para de agredir. O Vinícius tem vários méritos na carreira dele. E um deles é não desistir. Não desistir quando muitos falaram que ele não chegaria onde ele está. Não desistir quando, em determinada partida, as coisas não estão funcionando da maneira que ele, de repente, projetava. Não desistir quando, de maneira abjeta, escuta os cânticos e ofensas racistas como ele escutou e continua escutando na Espanha em várias oportunidades. Não desistir. Essa é a marca do Vinícius Júnior. E ele hoje está prestes a se tornar, vamos dizer assim, oficialmente, o melhor jogador do mundo. Porque o prêmio da bola de ouro, que será entregue na segunda-feira, pode chancelar esse rótulo que, extraoficialmente, ele já tem. Porque ele é o melhor jogador do melhor time do mundo. O Real Madrid não é só o maior time do mundo. Ele é o atual campeão europeu. É, portanto, também o melhor time do mundo. E o Vinícius Júnior, ele foi decisivo, não somente em uma final de Liga dos Campeões. Ele foi decisivo em duas finais de Liga dos Campeões da Europa. E na trajetória dessas duas conquistas europeias, e na trajetória de título espanhol com a camisa do Real Madrid. Ele é o eixo do time merengue. E isso tem que ser muito valorizado. Porque é muito difícil você ser esse cara de um time tão colossal quanto é o Real Madrid. A carga psicológica que ser o principal jogador do Real Madrid traz, talvez seja incomparável no futebol mundial. Exatamente por se tratar do maior clube. E ele chegou ao Real Madrid no momento em que estava aberta essa posição de protagonista do time, em virtude da saída do Cristiano Ronaldo. E ele nunca se escondeu. É óbvio que ele não foi, do primeiro dia ao último, o protagonista. Mas ele sempre se colocou e se comportou como um protagonista. Pegando a bola e partindo pra dentro. E o jogo de hoje contra o Borussia Dortmund, um time que estava dominando o Real Madrid no primeiro tempo. Dominando. E que deixou de dominar também pelos méritos do Real Madrid, mas por algumas escolhas, na minha opinião, equivocadas do seu treinador. O Vinícius Júnior, nessa partida, acho que exemplifica tudo que ele foi até aqui como jogador. Um primeiro tempo, que a gente pode relacionar com a desconfiança que ele chegou na Europa. Um primeiro tempo que não estava tão bom. Mas ele nunca se escondeu. E aí a gente também relaciona com o começo da passagem dele no futebol europeu e até no Flamengo. Porque assim, nunca se escondeu. Ele estava evoluindo. E ele parece não parar de evoluir. O que é maravilhoso. Ele não se esconde. Vem o segundo tempo, o Real Madrid pressiona a massa e ele está lá. Sem se esconder. Participativo e depois decisivo. Com o segundo gol, com o quarto gol, com o quinto gol, com tentativas e mais tentativas. Eu aqui quero ilustrar para vocês algumas coisas que me chamam a atenção do jogo. Vou pegar aqui os números para vocês rapidinho. Porque é absurdo o que esse cara faz, cara. É absurdo o que esse cara faz. Vou repetir para vocês, né? Deixa eu abrir aqui o soft score para a gente ir lá. Sim, logicamente é uma nota 10 para ele. Mas eu queria destacar isso aqui, ó. Vamos para alguns dados ofensivos do jogo. Chute no gol. Ninguém deu mais do que o Vinícius Júnior. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Espera aí. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ninguém deu mais finalizações no gol do que o Vinícius Júnior. Foram quatro. Tá? Então já tem que ser destacado. Não consigo dar mais um do que isso, mas vamos lá. Ninguém deu mais finalizações no gol do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior criou incríveis 1.14 gols esperados. Ele saiu do jogo com três gols, né? Então era esperado que ele fizesse um pouco mais de um gol. Vamos colocar dois. Ele fez três. Ele foi o cara que mais finalizou no gol. Ele foi o jogador, e aqui é incrível, que mais tentou dribles. Ele tentou 12. Tentou 12. E ele conseguiu cinco dribles. O Baino Guitens fez três dribles. Tentou quatro. Cara, para pra pensar. O Vinícius Júnior tentou três vezes mais dribles do que o segundo jogador que mais arriscou dribles. O Mbappé tentou quatro dribles no jogo. Conseguiu fazer um. Olha o volume que esse cara dá à equipe do Real Madrid. A partida... Ah, e tem mais um detalhe aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar também a... Olha aonde ele jogou no campo. Olha a profundidade que ele dá ao Real Madrid o tempo inteiro pelo lado esquerdo. E eu não aguento quem fala assim, Ah, mas ele só joga nessa faixa do campo, irmão? Precisa mais do que isso? Precisa jogar? Cara, ele é um especialista em jogar naquela posição, onde não só ele jogou a maior parte da carreira. Eu não vou nem comparar com o Ronaldinho Gaúcho também não, mas que jogou na melhor fase da carreira também do lado esquerdo do campo. Como alguns outros jogadores atuam melhor em determinada faixa do gramado, não interessa. Ele é um absurdo. Além de ter acertado aqui quase 90% dos passes, deu 31 passes no jogo, deu dois passes decisivos. Assim, é incrível. É incrível o que ele faz repetidas vezes com a camisa do Real Madrid. E esse jogo, ele vem para... Como a gente pode dizer? Essa que é uma montagem, por enquanto. Mas esse jogo, ele vem para dar mais um ponto de exclamação no que, para mim, parece ser óbvio, que é o prêmio dele da bola de ouro. Eu não tenho convicção de que ele vai ganhar, porque os votantes têm suas cabeças, suas percepções do jogo. Ele está concorrendo com outros jogadores, mas, para mim, é destacado o que ele consegue fazer. Porque eu acho que a bola de ouro, o prêmio individual, ele tem que ter uma magia também do cara que você sabe que você joga um tijolo e ele resolve uma partida. O Rodri é fantástico, fantástico. O melhor volante do mundo, um dos melhores meias, se a gente colocar de maneira geral do mundo. Mas ele não necessariamente resolve um jogo. Na verdade, ele não resolve o jogo, por mais que já tenha feito gols de títulos também com a camisa do Manchester City. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? É de pegar a bola, partir para cima e resolver a parada. É pegar uma defesa montada, como o Vinícius pegou no segundo gol dele, e que se a defesa não estava montada, era ele sozinho contra quatro, cinco jogadores, ele desmontasse a defesa e fazia o gol. Sabe? É fazer o que o Vinícius faz, é fazer o que o Mbappé faz, é o que outros jogadores conseguem fazer. Pegar e resolver a parada. E ele resolveu. Ele resolveu nesse jogo, resolveu em outros tantos com a camisa do Real Madrid. Vamos fazer uma reflexão aqui para o futebol brasileiro. E aí, olhando para a gente... Esse aqui é um vídeo mais de exaltação do que necessariamente que tem uma análise por trás, mas não é uma análise crítica. E agora eu vou fazer. É lógico que a gente espera também esse tipo de performance que ele teve com a camisa do Real Madrid, com a camisa da seleção. Até mesmo o Brasil encaixado, esteve encaixado em maior parte da trajetória do Tite, para não dizer em toda a parte do Tite, e na maior parte também com o Vinícius como um jogador importante, ele não conseguiu render. Falta ainda. E eu tenho certeza que ele faz essa autocrítica. Falta ainda esse Vinícius que a gente viu na terça pela Champions com a camisa do Real Madrid, com a camisa do Brasil. Falta, ponto. Não vamos aqui transferir isso para... Ah, um coletivo não tão bom. Que pesa. Ah, companheiros, tem ótimos. Então assim, falta, ponto. Isso ainda é algo que ele pode melhorar. Mas dito isso, dia sim, dia também, que é o que a gente vê, o final de semana e meia de semana com a camisa do Real Madrid, é impressionante. Ninguém participa de tantos gols quanto ele no futebol europeu. Ninguém é tão destacadamente protagonista num time que tem tantos caras bons. Já foi o Bellingham, agora o Mbappé, Toni Kroos, Rodrigo, Modric. Não falta cara bom no Real Madrid, gente. E ele continua sendo o protagonista. Eu acho que a bola de ouro vem. Para o futebol brasileiro seria ótimo. Uma injeção de confiança no nosso talento. Uma... Uma retomada do que a gente pode ser enquanto jogadores, sabe? Os melhores do mundo. A gente tem alguns jogadores que podem, por talento, brigarem. Não sempre ganhar o título de melhor do mundo, mas brigar, está ali o tempo inteiro. E o Vinícius Júnior é o mais talentoso deles. Olhando a trajetória que esse rapaz construiu, é de dar orgulho, de verdade. E eu... E aqui eu não tenho nenhum problema em dizer, eu tive o privilégio de apresentar o... leilão beneficente do Instituto Vinícius Júnior. E eu... Mas eu não... Eu não tenho amizade com o Vinícius Júnior. Honestamente. Mas ainda assim eu tenho orgulho do que ele é como brasileiro, como representante do nosso futebol. Porque o posicionamento que ele tem frente a tudo que ele tem que combater, quase que semanalmente na Espanha, e no mundo, e nas redes sociais, e o cara que não se esconde, o cara que usa da plataforma dele pra engrandecer o debate, pra lutar pelo correto, e ainda jogar a bola que ele joga, porra, cara, desculpa. Eu acho que a gente tem que realmente aplaudir, reconhecer, mesmo que a bola de ouro não venha. E talvez, segunda-feira eu grave um vídeo aqui debatendo a bola de ouro, ou os porquês dele não ter conquistado a bola de ouro. Mas a gente tem que valorizar esse jogador. Tem que valorizar esse jogador que é talentoso demais, demais, e que talvez tenha como grande marca o trabalho. Porra, e quando você alia o talento que esse cara tem com o trabalho, a gente viu hoje ele, não sou manjador de corpo de ninguém, mas a gente viu quanto o cara tirou a camisa pra comemorar o tão forte que o cara esse cara tá. Ele tá um touro, um touro. Quando alia-se trabalho, talento, é difícil parar. Imparável, Vinícius Júnior, merece o prêmio, merece os elogios, e depois dessa terça-feira, acho que, mais uma vez, merece ser reverenciado pelo torcedor brasileiro. Repetindo, vídeo que eu gravei aqui com a minha parceira de apostas, Estrela Bet, você tem um link na descrição aqui do vídeo pra se cadastrar por lá, fazendo as suas apostas sempre com muita responsabilidade. De olho nas promoções que tem, por exemplo, em Libertadores nos jogos desse meio de semana, nas odds que tem pros Jogos de Liga dos Campeões, pro Campeonato Brasileiro, NBA que vem aí, e o que você quiser. Sempre com muita responsabilidade. Beleza, galera? Muito, muito obrigado. E, Vini, foi demais, cara. Mais um jogo que você faz um hat-trick e leva pra casa aí os elogios da galera. Valeu demais. Deixa o like, hein?